Fala galerinha do YouTube, quem fala com vocês é o JZ e eu vou pedir o seguinte rapaziada Eu criei um segundo canal de vlog e a meta lá é mil inscritos até o final do mês Mano, já estamos no dia 23 de novembro, então até o final do mês eu quero ver geral Indo lá no primeiro link da descrição e atingir mil inscritos Vamos lá família, eu sei que junto com vocês somos mais fortes A gente já fez muitas metas para outros canais aqui e deu muito bom Então eu quero que vai lá, primeiro link da descrição, é nóis, valeu e fica comigo Você aqui da família JZ e está à procura de um PC Gamer ou um Monitor Gamer também? Vá lá na cia pc.com.br, a cia pc informática tem tudo para você no melhor expresso e as melhores condições Link na descrição A ponte vai no toque do mais louco do bonde, se for pra vo... Ai velho, agora aqui está o Uniciclo, nossa, as marias chuteiras, eu nem vou passar até meio escondido aqui Se elas me ver, mano, o Meirado quer tudo Ninja Guaraná, por causa dessa jogadora Meu Deus do céu, tem um cabimento, onde quer sair dessa parada aqui, velho? Nem eu sei, eu vou achar essa parada, mano, a saída de que é aqui É muito chique, cara Eu já vou lá, de novo na minha quebrada, na última vez deu um pouquinho de sorte Então a gente vai continuar mantendo tradição, velho, é meu ritual, né, cara, de antes da partida Eu unindo as minhas raízes Posso saber quem você é? Se eu não estou na lista? É, Gabriel, fazendo favor, jogador de futebol do Paraná Eu fiz um jogo de concentração no último final de semana Último jogo, aliás, antes de ontem E eu acabei se dando alojado aí em um dos quartos Ah, deixa eu ver aqui, Gabriel do que? Gabriel de Jesus Interessante, interessante, pode passar, pode passar O cara querendo me barrate Vambora, cara, nossa, estou muito feliz Minha carreira está deslanchando, finalmente Ô, bom dia, bom dia! Bom dia! Vambora Vambora Não, eu vou sair aqui Ai, meu Deus da morceira Nossa, minha 160, eu não troco por nada Eu tenho a MT-09, mas ela está na minha mansão Mansão? Minha casa, meu Deus da morceira Pode ter mansão, mansão Caraca, velho Ah, eu sou meio vida louco, né? Vou passar um problema mesmo Deixa eu ver aqui no fim Vou puxar no grau, ó O grau vai, né? Sério, rapaz Aquele dia eu acabei batendo no cara, mas foi o pneu Ele não é mó que não tem nada Mas na dele, a gente com o carro dele, eu não sou o cadeiro, velho O cara falou, não sei o que, pá Que bom, né, mano? Só no grau, né? Nossa, cara, que moto top, mano Aquela ali E aí, parceiro? Tranquilo? Tranquilidade, mano Ô, muito top essa motinha aí, parça Deixa eu dar uma olhada aí Deixa eu dar uma olhada aí, parça Licença aí, parça Caraca, foi mal, mano Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Não foi muita intenção, não Qual foi, mano? Qual foi o quê, truta? Nossa, mano, não Nossa, velho Quero só dar uma olhada na sua moto aqui, parça Ei, você tá me roubando Não, mano, não é te roubando, não Calma aí, toma aí, tudo Caraca, parça Qual foi, mano? Tô tocando uma radinha aqui Caraca, parça, volta aqui, truta A moto é sua, doido Cadê o maluco, velho? A cara destrembilhou pra cá, mano Você é louco, mano Ah, mas eu chamava ele aqui, tio Ninguém viu Ninguém vindo e vem ver, nada de piadinha Ah, ele ali de amarelo Ali, ô, truta, sua moto tá lá Ah, beleza, beleza, mano Você me puxou da moto Não, mano, a intenção é essa Nossa, não foi mal, cara Não foi minha intenção de derrubar, não Puxei sem querer, tru Ah, beleza, vamos pegar ela lá Demorou O cara é doido, velho Nossa, mano, eu peguei Desculpa, caralho O cara tá atingindo Nossa, deixei minha mão no meio Tô solida louca, né, parça Tô meio loucão mesmo Quando eu era pequeno, era Jorge louco Eu sei que foi o Jorge, né O meu pai era o Jorge, o nome dele, né Faleceu, né Faleceu de... Esqueci o nome do cabeceiro Rosa, sei lá Bebia muito Quando eu vi meu colega no Timotier Bebendo, mano Mano, acho que eu errei o caminho, velho Olha o que foi Tá calor Olha o grau, olha o grau Segura, pai Nossa, qual a batida pra ver o outro carro? Mano, grau pra mim só é acidente, cara Caiu uma vez já ralei a viveira Outra batida no carro E agora quase caiu de novo Caraca, não tô aqui perto de outro campinho? Caramba, tá tranquilo Caramba, tá tranquilo Caramba, tá tranquilo Caramba, tá tranquilo do bairro lá, velho Que tal... Aí, parou, parou, parou Desce, desce, vambora, desce Calma, 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 parça Calma, calma, calma Verguei a mão, ó Tem nada Quietinho, quietinho Tem nada comigo, parça Aconteceu nada aqui, tá escutando? Vai andando, vai andando, vai andando Bora, bora, bora Você não tá me reconhecendo, não, truta? Eu tô te reconhecendo, truta Não atira, não, não atira, não Eu sou amigo, ô Zezinho Ah, Zezinho Cê tá assaltando, parça Tu... Gabriel É, mano, cê tá assaltando Pô, parça, é assim que você me paga? É assim que você me paga, Zezinho Tu já te achei bêbado ali na árvore do campinho, bêbado ali Agora tu me assaltando, Zezinho Me desculpa, cara Por que cê entrou assim? Joga essa porcaria fora, vai Joga essa... Primeiro joga, joga isso aí fora, mano Se livre disso aí, taca lá embaixo, ó, do viador, vai Taca lá, vou olhar, hein, mano Vou ver Joga essa porcaria fora Cê é como no mais novo pra mim, mano Que isso, Zezinho? Saltando os outros, Zezinho Cara Joguei, cara Meu Deus, meu Deus Joguei Não, mano Você quer ajuda, mano Você quer ajuda Cara, eu não quero te atrapalhar Eu tenho condição, parça Eu tenho condição, parça Eu tenho condição, parça Você quer ajuda financeiro? Mano, cê quer saber? Eu vou levar você pra morar na minha casa Seu pai não tá deixando cê dormir em casa, né? De novo, né? Não, ele me expulsou de casa Ele me mandou É, mano, aí cê tá com aqueles caras drogados ali Da biqueira ali, né? Seus noia É, cuida de sua vida, trota Cuida de sua vida Se quiser, morrer Ei, mano, esse cara tá desmerecendo Qual foi? Tem medo de cê não, cachorro Eu também sou de se aquebrar Ó, cuida da sua vida Não, não é uma confusão, não O bagulho é o seguinte, eu vou levar, vai, muito dano na moto, vai, vem, vambora, vambora, vambora que eu tenho jogo daqui meia hora, mano, você vai no jogo comigo, você vai no estádio comigo, vou levar você pra cá, você vai tomar um banho, eu vou te dar educação, vou colocar essa escola para terminar o terceiro colegial, aí Claudinez, aí sua merda, guspo no semeu, rapaz, aí mano, seu filho agora vai morar comigo, tu não merece o seu filho que tem não, eu tenho dinheiro, eu tenho quanto só quero cuidar dele, vai porra não, filho, vai, 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 vai. Manda o advogado, manda o advogado na minha casa. O bagulho, o otário, o homem, rapido. O bagulho, cuida do filho que tem, cuida, eu cuido, vou pegar você pra criar um negócio. Cara, me desculpa, sério, eu não... Não, mano, você tá usando droga, né, guspo, fala a verdade, mano, impossível. Eu tô, fui eu dois, fiz isso. Então é o seguinte, eu vou te treinar numa clínica de reabilitação, escuta só o que eu tô falando, tu vai engordar, mano, porque tu tá magrinho, entendeu, sua pele e osso, e eu quero nem saber, mano, tu vai se reabilitar, vai estudar, vai ter moradia, vai ter um emprego, mano, eu vou conseguir um emprego pra tu, nem se for no clube do Paraná, mano. Vai ganhar bem e vai ter sua vidinha, mano, vai, vou estabilizar sua vida, mano. Demorou, Zé. Obrigado. Muito obrigado. É nóis, não é nóis, não vai passar mais dificuldade, né. Agora eu vou pro jogo que você vai ganhar comigo, cara, demorou? Não vou pro jogo pra você passar no ônibus, né, mano. Não é fácil, um jogo muito difícil, muito difícil hoje aqui na minha carreira. Depois eu tava pegando esse moleque pra criar o Zézinho, hoje vai ser o jogo mais difícil da minha carreira. Contra o Grêmio, um dos maiores clubes do Brasil atualmente na atualidade. Botou o campeão brasileiro da Libertadores. Ixi, já não passa ali. Vamos, vamos, time. Marca, marca, marca. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Deu ser convogado. Posição dele é gol. Boa, garoto. Ah, pedido. Não, não é assim que faz o gol. Impedido, tá bom, time. Se ele tocasse de volta no linha dele, eu tava em posição negada. Nossa, bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir no mesmo ritmo, time. Ei, ajuda aqui, vamos lá. Percepta ali o meio de campo do Paraná. Tocou para o Carlos Eduardo. O arco. O arco da chuva para trás, o volante. O volante pegou e plantou uma infiltração. Opa, vacilo do zaneiro. Vacilo, vacilo. Vacilo. Não é assim. Não é assim. O que se faz? Erregou na cara do gol. Acredito nisso, velho. Vamos lá, vamos lá. Agora ele acertou o passo. O próximo valor desse. Bobeada do zagueiro. E aí, garoto. Voltado. Vai. Pra mim mesmo. Ah, velho. Errei o casco. Opa. O jogueiro não tirou tudo. Boa, garoto. Muita receptação ali. Boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma torcida tapou em nós, que é o meu Paraná, meu tripulou. Um pra cima com essa empolgação e toda essa nostalgia da torcida. Moçadinho de coca. Olha o garoto. Vou ver o Silvinho. Ah, vou passar. Opa. Opa, conseguiu se livrar. Conseguiu se livrar. Conseguiu se livrar. Conseguiu se livrar. Ah, sai da frente, Silvinho. Sai da frente, Silvinho. Não atrapalha a jogada do Gabriel. Pelo amor de Deus. É toda uma jogada, velho. Vamos lá para a segunda etapa. Vamos mostrar para o que nós veio. Nós somos líderes do campeonato, eles são os vice-líderes. É o jogo mais importante da temporada. Vamos lá. Vamos lá, time. Aperta. Aperta, aperta aí o meio de campo. Vamos, vamos. Vamos lá, time. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Boa, garoto. Boa. Nossa. Acho que inicialmente é esse, velho. Valeu, cara. Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta para a direita. Boa. Garoto. Vai, vai, vai. Coloca aqui. Ei. 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 Ah, velho. Muito bom, mano. Sério, cara. Estou do seu lado, bolo. Pô, que que é isso, velho? Todo lado do cara, o cara não toca, velho. Sacanagem. Agora sai de campo. Vai me urrar, professor. Pô, vai me tirar no meio da partida, mano. Isso vai ser um dos motivos que eu analisar bem na janela de transferência. Vai, time. Vai, vai, vai. Vamos lá, vai lá. Sexta. Chuta. Agora uma espetacular defesa do gol. O gol que caiu na cara do gol. Isso me pandeu. Aquece o arbalho no segundo tempo. Eu não acredito nisso, cara. Próximo jogo eu vou me empenhar mais para conseguir fazer pelo menos o gol. Se travar antivíduo de gol, velho. Eu sou a alma do time ali na frente. Vamos lá, vamos lá, time. Vai, 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 vai. Ah, boa, 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 boa. Vamos lá para a próxima partida. Vamos, vamos para a próxima partida com o mesmo empenho. Está quase acabando esse jogo. Vamos lá, time. Tira daí, tira daí, velho. Tira daí, velho. Boa. Vamos lá, time. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada ali. Boa, tentativa. Acabou, boa, time. É isso daí. Vamos para o outro jogo mais empenhado do que nunca. Obrigado, Milho Supermédia, por ter um empenho. Vamos contra o Galo aqui. Independência, eu sei que não é fácil. Mas vai ter que provar porque nós somos vice-líder. Perder uma liderança para o Grêmio na rodada passada. Então, temos 0-0 de casa. Agora, vamos lá. A torcida nós marcou presença aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, time. Oita. Boa. Boa, garoto. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos, vem, vem, vem. Ei, ei, ei. Valeu. Gol. 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 Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, senhor. O Atlético é uma das maiores equipes do Brasil também conseguir fazer esse gol. Desencantei. Descantei. Descantei no zagueiro e foi morrer lá no fundo da rede onde eu consigo fazer a coisa acontecer. Vamos lá. Obrigado, meu Deus. Vamos lá. Tira daí, tira daí. Oberta. Cuidado com o Ricardo aí. Boa, garoto. Boa, 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 vacilou. Vacilou, vamos apertar o... Ah. Ah, droga. Uh. Uh. Boa, barça. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Foi o gol. Foi o gol, Silvinho. Foi o gol. Tio é gol. Boa, moleque. Boa. Mandou a torcida do Galo. Calma, cara. Calma, calma. Calma isso aí. Eu mando, velho. Calma aí, doido. Boa, moleque, bravo. Isso aí, bravo. Boa, tabela ali, ó. Tocou, passou, tocou, fatiou, passou. E ficou na cara do gol. Deixou o zagueiro ali tordoado. Leonardo Silva, do Atlético Mineiro. E mandou para o fundo da rede. Que golaço do Paraná. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos apertar, vamos apertar. Apertando. E aí, aperta, aperta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, ficou apertado e acabou. Boa, garoto. Boa, garoto. Vai levando o time para o contato. Botou na frente. Bateu. Ai, demorei para chutar. Droga. Droga para o camus. Fazou pelo chão. Vamos apertar. Vou pegar a bola aqui, velho. Nossa, cara. Caiu. Um atinho aí. Elias. Boa. Boa, garoto. E vem com perigo. Vai, vai, vai. Passa na área. Faz um gol. 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 Gol, aço. Gol, aço. Vem comigo que é gol. É gol. É gol do Gabriel. É gol. É gol, velho. Que noite, mano. Eu fiz o bem. Eu plantei o bem. Peguei aquele moleque para criar. O Zezinho para criar. O moleque estava caindo nas drogas, nas bebidas. Deus me honra que esses dois gols, bro. De novo, mano. De novo, parceiro. Valeu, mano. Valeu, velho. A Zezinho ali dormiu. O Zezinho tocou de cabeça. O Zezinho jogou muito boas vezes. O Tomicic deve estar pegando no pé dele nesse momento, o Atlético Mineiro. Deve estar pedindo para substituir. Obrigado, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. 3 a 0. Obrigado, meu Deus. Que partidaço. Será que vai ser o primeiro head-truck da carreira? Tira, velho. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, Zezinho. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Boa, garoto. Boa, garoto. Na cara do gol, deixei esse. Faz. Boa, garoto. Boa, Leto. Bora. Perto, perto. Nossa, é nossa, professor. Arremesso lateral para a equipe. Bora, bora, bora. Ei, ei. Cruzou, tirou a luz, Jogueirão. Ah. Sozinho. Então avisa. Então fala. Nessa altura, quanto menos fumaça, melhor. Vem embora, tirou. Marca o Lolo. É esperto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa passada. Boa passada. Ai, velho. Foi um ótimo. Um pouquinho da lista. Ah, tirou da minha cabeça. Tentou dar uma pedalada. Vai para cima da marcação. Boa, garoto. Ei. Tocou. Golaço do Neguinho. Boa, moleque. Gol. Wesley Neguinho, meu bro. E aí, maninho. Golaço, bro. Boa. Boa, time. Que golaço. Olha lá como que foi a movimentação. Ele passou ali, Wesley. Tocou para trás. O 42 viu ele infiltrando dentro da grande área. Ele dominou no peito e mandou para o fundo da rede Atlético. O Patrick sai ali vaiado pela torcida Atlético. O Atlético não faz uma boa partida. Estamos dominando desde o começo do jogo. Vamos lá, vamos lá. Quero fazer meu Reddick. Quero muito. Mas está difícil. Boa. Ai, caramba. Droga. Ai, mano. Não te rei duas vezes, não. Vou recuperar essa bola. Boa. Boa, bro. Boa, moleque. Ah, pegamos. Ah, tocava, velho. Pô, você foi muito faminha, bro. Estava do seu lado. Droga, velho. Estava do lado dele, mano. Você porque não tocou? Vai, vai, vai. Olha, rápido. Boa. Boa, toca. Gabriel Jesus. Acabou. Obrigado, meu Deus. Boa, mano. Valeu, valeu. Bom jogo, velho. Bom jogo. Valeu, valeu, rapaziada. Muito obrigado, meu Deus. ондio. E vai. Um. 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 Um.